Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. O que é o seguinte, minha Gamertech tá aparecendo aí, né? X Romário Gamer, me adiciona aí, pra gente trocar uma ideia maneira, jogar alguma coisa junto aí, fazer umas conquistas e anuais, tamo junto. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que que a Xbox Live Gold está em promoção e tá no preço bacana, mano. A Xbox Live Gold geralmente um ano custa R$149,00. Nessa promoção de agora, vale dar até 14 dias aí para frente, vai estar R$99,49, R$99,50, ou seja, um desconto de R$50,00, desconto de, sei lá, acho que, não sei a porcentagem, por cento, mas o desconto bacana, velho, desconto de R$50,00 aí é R$99,49 Xbox Live Gold de um ano. Se você esqueceu quando você assinou a Live Gold e queira olhar quanto tempo falta para acabar a sua Live Gold, eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer. Então vamos lá, você vai vir aqui, ó, configurações, você vai vir em conta, aí em conta você vai vir aqui, assinaturas, você vai clicar ali e todas as assinaturas que tiver na sua conta, seja Xbox Live Gold, Game Pass, EA Access ou qualquer outro tipo de coisa, vai aparecer aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, EA Access. Então aqui no Xbox Live Gold você vai ver até quando vai vir a sua assinatura existente no seu console. Então se você está muito próximo e você já deseja renovar de uma vez já para aproveitar essa promoção de agora, então você vai dar uma olhada aqui na data, igual por exemplo a minha aqui, ó, ela vai terminar no dia 30 do 11, nós agora estamos no mês 7, então aqui a minha vai terminar no 30 do 11, ainda eu tenho algum tempo ainda para que eu possa utilizar a minha Xbox Live Gold, mas se a sua estiver perto de acabar e você já queira aproveitar a promoção, é uma boa oportunidade para você já ter um desconto bacana, porque geralmente quando as pessoas compram, mesmo em códigos no Mercado Livre ou lojas em promoção, elas acabam comprando também, elas acabam comprando também por esse valor de 100 reais próximos a mais ou menos a esse valor. Então se você comprar esse valor diretamente da Xbox Live, já é algo bem bacana, velho. Então fica a dica para vocês e para vocês já aproveitarem essa promoção da Xbox Live Gold, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, fui! Tchau, tchau, tchau!